Na oração que diz a terra, a terra, quer Deus que a quem está o cuidado, dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que dizem terra, em terra. Quem não cuida de si, que é terra, erra, e o alto rei, por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado, lado, do ar à morte, não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura, cura, a vontade de Deus sagrada, agrada, firmar-lhe a vida em ata dura, dura, ó vó zelosa, aqui dobrada, brada. Já sei que a flor da formosura, usura, será no fim desta jornada, nada.